Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Tavares de Azevedo, eu sou professor da Unicamp na Faculdade de Ciências Aplicadas e hoje eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, falar sobre a minha iniciação científica e um pouco da história dessa iniciação científica que está relacionado com um prêmio bastante importante associado à Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada. Então, o que se trata essa iniciação científica? Iniciação científica, basicamente, é um trabalho que você começa a fazer, que você começa a conhecer quando você está em uma graduação, com uma profundidade um pouco maior sobre alguma questão científica. E no caso, pessoal, eu vou conversar aqui sobre como é que você pode fazer o diagnóstico de câncer de mama através de uma técnica chamada de programação linear. Então, graças a Deus eu tive a felicidade de, durante essa iniciação científica, aprendi muita coisa legal, muita coisa bacana, foi uma vivência excelente. Então, recomendo a todos que, se puderem, fazer a iniciação científica. É um grande aprendizado e, para mim, foi muito importante para a minha carreira científica, mas também para abrir minha mente para outras, digamos assim, perspectivas dentro da minha graduação, tá? Então, vamos contar um pouquinho a história do que é o Beatriz Neves, né? É um prêmio de iniciação científica que é dado pela Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada. Eu vou deixar na descrição do vídeo um pouquinho do link, né? Para você poder ver a história, o que é esse prêmio. E está aqui, eu ganhei nesse ano aqui, né? Graças a Deus eu tive a felicidade de ser contemplado com o primeiro lugar, mas eu acho que o mais importante do que isso foi todo o aprendizado que eu tive. Agradeço também ao professor Moretti. Agradeço a todos que me apoiaram lá, porque foi uma experiência muito boa. Realmente, obrigado. Então, primeiramente, né, pessoal, qual que é a motivação para a gente fazer esse trabalho, né? Então, a motivação, na verdade, é a questão do diagnóstico do câncer de mama, tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu fiz questão de botar primeiro a motivação para estudar a questão do câncer de mama. Isso são dados atuais, de 2020, mais atuais quanto possível, né? Então, a gente tem aí que o câncer de mama entre as mulheres é o primeiro em incidência e causa de morte, tá? Infelizmente. Então, isso aqui foi, a fonte foi o INCA, no Instituto Nacional do Câncer. E, enfim, tem esse link aqui que também vou deixar na descrição do vídeo, tá? Isso aqui é uma estatística talvez um pouco antiga, mas eu acho que ela é importante para ilustrar a questão do diagnóstico, né? E o custo associado a quando você faz o diagnóstico, né? Digamos assim, o custo do ponto de vista financeiro, mas aqui tem outros custos, né? Emocionais, enfim, são complicadores. Isso aqui é de 2016, tá? Então, você teria que atualizar esses valores, ok? E é algo grave, né? Ser cometido por uma doença, ninguém quer. Então, quanto antes você fizer o diagnóstico, não só em termos financeiros, mas também em outros termos, né? É importante para você ter uma certa qualidade de vida, né? E ter mais chances de cura, tá? Então, enfim. Aqui, a gente tem as três formas para fazer o diagnóstico do câncer de mama, tá? Isso aqui eu estou fazendo, sempre tome cuidado, pessoal, que eu estou falando na perspectiva da época em que esse trabalho foi feito, que foi lá da época que eu fiz a minha iniciação científica, tá? Então, o que você tem ali? Você tem a mamografia, né? Que é um procedimento não invasivo, isso é bom. Só que, para fazer o diagnóstico, você vai ter essa taxa de acerto. Nos equipamentos da época, tá? Pode ser que hoje seja melhor. Eu não fiz uma pesquisa sobre isso, ok? Você tem uma outra perspectiva aqui, que é o FNA, que é uma abreviação em inglês para uma seringa com ponta fina, que você pega, digamos assim, um líquido da amostra, ali que você gostaria de fazer a amostra, né? Aspira esse líquido. Posteriormente, esse material que é coletado vai ser colocado numa imagem e você, a partir da imagem, faz uma inspeção visual e verifica se aquela imagem tem ou não um perfil de maligno ou benigno, tá? Enfim. Então, vamos falar assim. Aqui é um procedimento não invasivo, que é muito bom. Porém, você tem aqui uma variabilidade muito grande na taxa de acerto. Você tem ali, talvez, um valor inferior ao da mamografia, né? E que pode ser um valor muito próximo do que seria obtido com a biópsia. Só que a biópsia é um procedimento invasivo e caro. Claro que a taxa de acerto ali é próxima de 100% no caso da biópsia, mas, enfim, é um procedimento que, se você puder evitar, melhor. Agora, o que seria interessante é você fazer um procedimento não invasivo e, obviamente, com a taxa de acerto tão próxima quanto da biópsia possível, tá? E aí vem essa questão. Como é que a gente poderia fazer um diagnóstico de câncer de mama com uma taxa de acerto substancialmente grande? Se a gente pudesse usar só a imagem, seria perfeito, né? Então, a questão é a seguinte. O que acontece na época? Não sei se hoje em dia já temos técnicas mais avançadas, tá? Como é que você... O que dá essa variabilidade no diagnóstico de imagem? Você tem uma pessoa aí que talvez tenha menos experiência, ou menos treino, enfim, uma menor capacidade de realizar um bom diagnóstico, ou uma pessoa que tenha uma melhor capacidade de realizar o diagnóstico, que tenha uma taxa de acerto maior, tá? Então, isso aqui, que é, digamos assim, uma inspeção visual, será que isso não poderia ser automatizado? Então, a proposta do nosso trabalho é, de certa forma, a automatização dessa análise de imagens, mas não é só uma questão de automatização, como a gente vai ver mais para frente, tá? A automação é apenas uma parte da resposta a isso. Por quê? Porque você tem que ter uma fundamentação matemática, um embasamento matemático que vai te dar apoio para o melhor diagnóstico, que é o que a gente vai ver mais para frente agora, tá? Então, só para ilustrar aqui, pessoal, o que eu posso fazer, ó? Eu tenho aqui, suponha que eu extraí uma amostra de uma pessoa, né? E peguei a imagem. Essa imagem aqui, eu posso ir clicando, né? Eu fiz um programinha na época, que você podia fazer um ajuste de curva nas células, então você ia clicando pontinhos aqui no contorno das células, e você ia calculando automaticamente perímetro, área, compactidade, número de concavidades, texturas. Tinha até a possibilidade de características como dimensão fractal, tá? Essa coisa da dimensão fractal, Inclusive, eu tive que pegar alguns livros na época para entender o que é a dimensão fractal. Eu posso até fazer um vídeo, se vocês tiverem interesse, põe na descrição do vídeo aí, sobre o que é a dimensão fractal. Enfim, daria para fazer um vídeo só sobre essa característica. E teriam outras. Mas na época, eu só consegui reunir essas cinco. Tinha mais, porque poderiam ser coletadas, né? E a gente obtinha, como a gente obtinha de várias células para uma amostra, você tinha que fazer ajuste de curva para várias células, né? Claro que não era com mouse assim, tá, pessoal? Era eu tinha que fazer zoom, enfim. Eu vou mostrar o programinha daqui a pouco. E aí, para várias curvas, eu extraí a média e a variância desses parâmetros aqui que estão aqui apontados, ok? Muito bem. E aí, o que acontece, pessoal? Isso aqui, ó, é o... É a cara do programa que foi feito em MATLAB em 1997, né? Você vê aí que tem um... Enfim, é algo que foi feito à época, tá? Aqui você vê que eu fiz o ajuste de curvas e eu conseguia dar zoom na imagem, enfim. Tinha todo um programinha para coleta de dados nas amostras que eram de uma fonte anônima, tá? Então, preservando a identidade das pessoas, preservando os dados das pessoas, tá? Tinha essa preocupação. Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou mostrar agora um exemplinho com duas características. Ok, vamos supor que você pegou as características de uma dada amostra. É, então, o que você faz com isso, né? Eu peguei o perímetro e a área. Vamos ilustrar o que a gente pode fazer com isso, tá? Então, a ideia aqui, na verdade, é a gente ser capaz de... Vamos colocar aqui essa amostra num plano cartesiano. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui no eixo x o perímetro, o valor do perímetro, e no eixo y o valor da área para aquela amostra, né? Mas eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar mais amostras e, supondo que eu já sei o diagnóstico, o que é o que eu gostaria de obter, tá? Mas vamos supor que eu já tenho uma base de dados, que eu tenho essas informações e já sei o diagnóstico. Foi confirmado pela biópsia, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma certa... De uma certa forma, eu vou ter uma visualização melhor do que está acontecendo naquela situação. Então, eu tenho o benigno e o maligno ali, tá? Ok. Então, eu poderia aqui, nesse caso, construir uma reta, né? Ou, se você preferir, em termos mais formais, você pode construir um hiperplano, tá? Então, o nosso desafio aqui passa a ser o seguinte. Isso aqui é x, né? Isso aqui são os coeficientes que devem ser determinados para a nossa reta. Eu quero estabelecer quais são os valores desse vetor ômega. Então, repara aqui, ômega é um vetor no rn. O que é um vetor? É uma série de valores, tá? São n valores. Você tem uma série de valores e aqui você tem um escalar, né? Que é um valor. É um 1, 2, 3, 1,1. É só isso, tá? Então, aqui, por exemplo, o que seria isso aqui, né? Você teria um W1 para uma reta, né? No plano cartesiano. Você teria W1, W2. E esse valorzinho aqui mantém, independentemente de ser uma reta. Poderia ser um plano se fosse uma... Se fosse 3D, né? Se a gente tivesse uma terceira dimensão aqui. Por exemplo, se a gente colocasse uma terceira característica, aí teria que ter um plano. Então, seria W1, W2, W3. Isso aqui são os valores que eu preciso determinar para chegar nessa reta ou nesse plano. Depende de quantas características você vai querer usar, tá? Agora, obviamente, esse processo não vai ser feito na tentativa e erro. Porque veja o seguinte. Aqui eu tenho uma reta que não me é interessante. Veja que a primeira reta que eu tenho aqui ela é interessante. Por quê? Porque esses coeficientes são tais que eu tenho uma separação. eu consigo falar o seguinte. Olha, todos os valores que estão acima da reta são casos benignos e abaixo da reta são malignos. Agora, aqui, para essa reta já não vale a mesma coisa. Eu não consigo separar os dados, tá? A questão da separação dos nossos dados. Eu não faço a separação correta. Então, como é que a gente resolve isso do ponto de vista matemático? Uma das propostas, né? Uma das possíveis propostas que foi a que eu desenvolvi no caso na época. Você vai minimizar essa função objetiva aqui, mas não se preocupa com ela agora. Sujeito sujeito a aí você tem essas duas equações aqui, tá? Isso aqui é um problema de programação linear. O que é a programação linear, pessoal? Eu sempre tenho uma função objetivo e restrições. Tá? Então, o que que são as nossas restrições aqui, pessoal? Eu estou medindo aqui com essa matriz A, eu estou, na verdade, fornecendo, né, os dados de M casos malignos, que eu já sei o diagnóstico que é maligno, e relativo às suas enes características. Então, por exemplo, eu sei a área, o perímetro, a textura, enfim, essas informações todas estão guardadas nessa matriz A. Então, cada linha da matriz A, tá certo? é uma amostra que eu sei que o diagnóstico é maligno. Já a matriz B são casos benignos. E aí, cada coluna te dá a informação de uma certa característica desses casos benignos. Tá? Então, o que acontece? Eu separei em malignos e benignos, e aí, essa primeira restrição, o que ela está falando aqui? Olha, eu gostaria, eu gostaria de que, em relação a esse hiperplano aqui, né, eu estivesse fazendo uma boa classificação dos malignos e uma boa classificação dos benignos. A ideia é essa, tá? Agora, eventualmente, eu posso cometer um erro de classificação, que é esse Z aqui, ó, eu posso fazer um erro de classificação para os benignos ou para os malignos, né? Então, a ideia aqui seria o seguinte, tá vendo? Esses dois fatores de erro de classificação é o que eu quero minimizar. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, vamos botar na figurinha aqui, poderia ter um maligno aqui ou um benigno aqui. E aí, eu estou cometendo um erro. Se eu usar esse carinha aqui, ó, eu vou ter que dizer, olha, você tem que fazer digamos assim, é... você tem que considerar que isso aqui, na verdade, está errado. Você tem esse valor aqui, ó, está distante do seu hiperplano, da sua reta, nessa quantidade. Agora, essa reta aqui é a que minimiza esse erro. Ou seja, caso não seja possível zerar o erro, você obtém a reta que é o menor erro possível, tá? Se eu tiver erro zero, esse aqui é um caso que eu tenho erro zero de classificação, ok? Então, é esses valores aqui que eu consigo chegar em zero porque eu consigo obter uma reta para separar os valores. Agora, o que acontece aqui? Se eu tiver, como eu já tinha falado antes, antecipado, um caso aqui que não tem jeito, se eu botar reta aqui, ó, vai ficar em cima, né? Não tem jeito de só com uma reta separar os malignos dos benignos, ou seja, não é linearmente separável. O termo técnico é esse, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu poderia fazer o seguinte, olha, veja, essa amostra aqui, ela está classificada corretamente. Então, classificamos corretamente, diferenciamos corretamente benigno de maligno, essa amostra aqui sai, mas vai sobrar a amostra complicada, problemática, que é essa aqui marcada em vermelho, e as que são benignas, tá? E aí, o que acontece? Eu consigo, deixando só esses valores aqui, eu consigo traçar um hiperplano que separa essa amostra maligna das benignas, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou reaplicar o meu problema de programação linear, só que, só para esses valores de modo a obter este novo hiperplano, essa outra reta, ok? E aí, o que vai acontecer agora? Se eu quiser, eu posso unir os dois hiperplanos, eu faço a união dos dois hiperplanos aqui, e através dos dois hiperplanos, eu consigo fazer a separação dos meus dados, tá? Então, vocês veem que é um procedimento interessante, porque eu continuo usando o mesmo modelo, só que eu vou mudando os dados, ou vou selecionando para quais dados eu devo aplicar aquele modelo matemático, o modelo de programação linear, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode ter uma árvore de hiperplanos separadores. Então, por exemplo, aqui, eu poderia pegar, se eu tiver erro de classificação, né, se o vetor y relativo aos erros que eu estou cometendo de classificação para os casos malignos, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e construir um segundo hiperplano considerando os benignos e apenas os casos malignos que não estão corretamente classificados, tá? Tem um jeito de verificar se está corretamente classificado ou não, ok? Poderia também ter o caso, o que? De benignos que estão classificados incorretamente a partir apenas do primeiro hiperplano, que é esse roxinho aqui. então, nesse caso, pessoal, seria essa situação aqui, ó, então, eu tenho aqui que é benigna que apenas com o hiperplano P1 ela é classificada de modo incorreto, tá? Então, dessa forma, eu ia fazer o que? Eu tenho que construir um outro hiperplano o erro de classificação para benignos é diferente de zero, vi para quais valores ou para quais amostras de benigno o valor é maior que zero, seleciono essas amostras, seleciono também os malignos para os quais estão desse lado do hiperplano P1 para quê? Para poder traçar um novo hiperplano P3 e aí com o hiperplano P3 e P2 eu consigo fazer a separação de dados de valores que não são linearmente separáveis. Usando retas eu consigo fazer a separação de conjunto de dados que não são linearmente separáveis. Aqui, pessoal, tem para não passar a ideia de que ah, mas será que ele fez isso, né? Parece complicado e tudo. É, mas graças a Deus a gente teve orientação, teve muita ajuda e com isso a gente conseguiu enfim, fazer o programa em MATLAB o professor Moretti cedia manuais a gente ia na biblioteca pegar artigos a internet não era tão disponível assim de material pegava várias coisas ia revisando testando trabalhava nas férias porque, enfim era uma motivação bem bacana aí de diagnóstico de câncer de mama. E aí o que acontece aqui, pessoal é que a gente fez alguns experimentos para validar a nossa metodologia você vê que ela conseguia fazer a separação corretamente dos dados, né? E aqui dava os coeficientes também dos hiperplanos e das retas, né? Isso aqui foi o resultado para os dados das amostras que a gente obteve que a gente baixou lá de forma anônima tinha um FTP que podia baixar de forma anônima as imagens, tá? Os dados eram anonimizados, né? Ok? É, ok E aí qual é a perspectiva interessante aqui, pessoal? Quanto mais dados você tiver melhor será a sua classificação mais próximo você vai ter do acerto então imagina o seguinte quanto menos dados eu tenho eu tenho uma pessoa menos experiente ou seja, meu hiperplano ou a reta que separa esses casos ela não é tão boa tão assertiva para te dar um bom diagnóstico agora quanto mais dados quanto maior a sua base de dados mais confiança maior a probabilidade ou a chance de ter um bom acerto tá? E aí você tem a ideia aqui é que quanto maior o número de valores de dados você consegue uma melhor diagnóstico É isso, pessoal então muito obrigado pela atenção de vocês espero que vocês tenham gostado não esqueçam de curtir e compartilhar se vocês gostaram e se tiverem dúvidas se quiserem fazer comentários deixem aí para a gente poder conversar né e se acharem interessante algum tópico coloquem nos comentários também eu detalho alguma coisa que talvez tenha ter ficado pouco clara ou comento outras coisas que não deu tempo de comentar para esse vídeo não ficar tão longo assim é isso obrigado pessoal então pela atenção de vocês e espero vocês numa próxima oportunidade então um abraço e até a próxima pessoal tchau